Bom pessoal, essa é a nossa terceira aula, vou estar fazendo algumas aplicações aqui com os comandos para vocês, para vocês verem ele em funcionamento, e o primeiro comando que eu vou estar demonstrando aqui a vocês é o comando LINE, que é um dos principais comandos de criação no AutoCAD, para isso nós vamos estar iniciando um novo arquivo, tá, na postila de vocês está falando sobre as funções do mouse, essas funções eu não vou estar passando para vocês assim diretamente, mas indiretamente vou estar passando, sempre que eu utilizar o mouse de alguma forma, eu vou estar falando para vocês, entendeu, eu não vou fazer uma aula específica sobre comando de mouse para vocês não, mas eu vou estar passando no decorrer das aulas, então, eu vou aqui no template aqui, vamos abrir um arquivo novo, tá, pode vir aqui ou pode vir aqui também, vamos por aqui, por esse caminho aqui, esperar um pouquinho o card abrir para eu abrir ele agora, beleza, aqui tem NEW, posso abrir um novo, beleza, ou então CTRL N né, como está marcando ali, posso aplicar CTRL N, deixa eu fechar aqui e fazer com CTRL N, para vocês verem, seguro CTRL N, ele vai abrir um novo arquivo para mim, ele abriu para mim o template, tá, seria a mesma coisa que eu estar clicando aqui, o cachorro cismou agora de lá de cima, meu Deus, então eu vou pegar aqui, eu vou ele vai estar aqui, está marcando aqui, Arcadizo, ele já está aqui, beleza, eu vou estar abrindo ele, tá lá, Arcadizo 1, DWG, tá, eu vou estar reconfigurando aqui ó, Santa Oceana, na configuração, eu vou estar desligando aqui ó, o GRID DRAW, né, GRID MODE, eu vou estar retirando as telas aqui, porque eu vou estar trabalhando com o LINE aqui, beleza, aqui o meu cursor, vocês estão vendo que eu o ampliei ele, eu já vou passar um comando aqui para vocês, vocês vão clicar com o botão direito do mouse, ele vai abrir opções aqui, tá, aqui vocês estão vendo que ele está em 100 aqui ó, está vendo, nessa parte aqui, se eu botar ele aqui ó, 80, deixa ele em 5 aqui, tá vendo, posso estar digitando aqui também, 5, eu vou aplicar, quando eu aplicar ó, quando ele voltar, está vendo meu cursor, as linhas do meu cursor, elas ficaram encortadas, mas eu quero elas ampliadas por isso, vai me facilitar na hora de desenhar, então eu volto lá de novo, tudo com o comando de mouse, tá, com o botão direito, opções, aqui eu vou botar em 100, 100, tá, recomendo que vocês façam aí o mesmo, na hora que nós estivermos desenhando e tiver dois elementos, um do lado ou dois desenhos, essas linhas vão nos auxiliar, beleza? Então, pessoal, nós vamos estar acessando agora o comando line, né, aqui na barra home, na parte round, aqui nós temos o comando line, você pode estar acessando ele, ou pode estar digitando aqui, L, beleza? Aí vai aparecer ali, você vem e clica em line, ele vai dar, vai aparecer o comando. Aqui no caso, está aparecendo essas medidas aqui ó, porque o dynamic input, ele está ligado, se eu desligar ele não vai aparecer, beleza? Mas ó, o comando line aqui na barra aqui, o comando você pode ver que ele está ativo, eu vou ativar o dynamic input. Então tá, então vamos lá, continuando aqui, o comando line ele vai te pedir, aqui nós não vamos trabalhar com coordenadas, tá, vamos trabalhar com o mouse, ele está lá, comando line, especifico o primeiro ponto, então eu venho aqui, eu só clico, cliquei, quando eu arrasto, apareceu lá lá, aí ele vai pedir de novo, especifico o next point, o próximo ponto, né? Aí, pronto ó, se eu for fazendo meu desenho, eu vou só, aí ele vai direto, especifico, nesse ponto, próximo ponto, eu vou fazendo, entendeu? Da minha imaginação aqui, entendeu? Aqui embaixo, aqui, por isso pessoal, também que eu deixo essas linhas, mas elas me dão uma noção de aonde está os pontos, entendeu? Onde eu posso parar, onde eu posso continuar. Aí aqui embaixo está o undo, ou desfazer, ou close, fechado. Se eu clicar aqui em close, ele vai fechar justamente aqui, quando eu passo o mouse, ele me mostra o início da primeira linha lá, está vendo? Eu posso clicar ali, quando a caixinha ficar verde, que ele está me mostrando, ou posso vir aqui, clicar C, ou então, clica aqui, close, olha lá, ele fechou, tá? Se eu clicar em enter, pode ver que lá ele está ativo de novo. Toda vez que eu clico em enter, ele ativa o último comando que eu fiz uso dele, que eu ativei. Beleza, pessoal. Agora, pessoal, vou estar usando outro exemplo aqui com o line. Para isso, primeiro nós vamos pegar aqui a bolinha do mouse, está vendo? O line aqui, ele está ativado, porque eu deixei ativado, você aperta ESC, então, já não está mais que um comando ativo. Você vai apertar a bolinha do mouse, vai aparecer uma mão ali, que é o pan. Eu vou só afastar para cá, para poder começar outro desenho aqui. Agora, eu vou estar usando aqui, o home aqui, eu vou estar ativando o line. Vou clicar em line, aí eu vou, é, ESPECIFIC FIRST POINT, primeiro ponto. Então, um ponto aqui, outro aqui, outro aqui, outro. O que que eu quero mostrar para vocês com isso aqui agora, pessoal, nessa parte? No desenho anterior, vocês lembram que eu encerrei o desenho com close, ele foi e fechou? Agora, eu vou estar fazendo o undo, mas só que eu não vou utilizar o undo por aqui, não, pela barra de comando, não. Lembrando que o undo, ele vai desfazer a última, o último comando que eu executei, no caso aqui da linha, né? Ah, eu errei um desenho. Eu vou lá, ou eu digito o u, aperto o enter, ou eu venho aqui com o botão esquerdo também, ó, ele vai mostrar para mim, ó, entre esse espaço aqui, ó, o undo, aonde eu desfaço e o close que eu posso fechar. Eu vou clicar o undo aqui, ó, ele desfez o último comando que eu fiz lá. Aí eu venho aqui, ó, vocês podem ver que esse comando aqui onde eu estou puxando a linha, ele ainda não foi executado. Se eu clicar em undo de novo, ele vai desfazer a linha de cima, essa daqui de cima, tá? Eu vou clicar aqui, ó, agora eu vou apertar o u, vou guardar um pouquinho, ó, não apareceu, deixa eu fechar aqui, deixa eu botar o maiúsculo, ou, deixa eu dar o enter. Ah, ele desfez. Se eu apertar o maiúsculo de novo, ó, botar enter, ele desfez a outra linha. Tá? Então eu posso vir aqui e fazer. E agora eu vou apertar o botão direito, eu posso clicar, usar o close, fechar o desenho por aqui, ó, close, ó lá, fechou o desenho. Pode ver que o comando line não tá ativo, tá? Se eu apertar enter, o comando line fica ativo novamente. Então, pessoal, vou fazer mais um exemplo aqui, agora eu vou tá, eu tô com o comando line ativo, né? Já tá ativo, só que agora eu vou clicar no pan aqui, ele já vai tá aqui, eu só clico no botão esquerdo do mouse, ele fecha a mãozinha, eu arrasto o desenho pra cá, aperto o S que eu saio do comando, eu venho aqui na home e clico no line. Pessoal, aí especifica o first point. Eu vou especificar o primeiro ponto aqui de novo. Vocês podem notar que quando eu clico no primeiro ponto, só aparece aqui na barra de comando o umbo, por quê? Não aparece o close, porque não tem como eu fechar esse desenho com um ponto. Se eu clicar aqui, eu tenho uma linha, mas tem como eu fechar esse desenho? Não tem, então o close também não aparece ainda, beleza? Aí se eu fechar, fazer uma linha agora, aí já aparece o close, tá? Se eu apertar aqui agora o botão direito, eu tenho aqui também close, tem um umbo, tá? Vou usar nenhum deles, vou continuar aqui no meu desenho. Tô mostrando pra vocês aqui também, pessoal, mas lembrando que esse desenho que eu tô fazendo aqui, essas linhas, ela não tem nenhum apoio aqui, ó, de precisão, tá? Eu posso tudo assim, é, o corpo dele pra fazer, ah, se eu quero só em 90 graus, eu tô aqui, entendeu? Eu só tô fazendo pra, como exemplo aqui, pra gente poder tá acessando o comando line. Depois, com outros comandos, né, auxiliado por outros comandos, a gente tá utilizando o comando line também e fazendo, e aplicando ele junto a outros comandos, como o círculo, como o retângulo, pra gente tá completando os desenhos aqui, e nós vamos tá vendo outras funções junto aqui, tá? De precisão, inclusive. Beleza? Agora, pra fechar aqui o desenho, nós vamos clicar com o botão direito do mouse, close, aí fechou o desenho. Beleza? O nosso próximo comando a ser estudado agora, pessoal, vai ser o círculo. Círculo, né? Círculo, beleza? Beleza? Pessoal, aqui no, na via home, eu posso tá, ó, é, executando o comando círculo, né? Que é o círculo, né? Na, uma esfera, seria uma circunferência, beleza? Eu clicando aqui, ó, nessa, nessa setinha, eu tenho várias opções aqui de tá fazendo esse meu círculo. Eu posso tá fazendo ele clicando com o botão, que é o primeiro que aparece aqui, né, que é o de raio, eu clico, ele pede o primeiro ponto, eu dou a dimensão do raio, desse círculo, ele vai e forma. Aqui eu tô fazendo com o diâmetro, com dois pontos, com três pontos, com tangente, tangente e raio, tangente, tangente e tangente, tá? Essa é uma forma de eu tá acessando. Se eu clicar, se eu digitar C maiúsculo e clicar enter, ele também vai ativar o comando círculo. Só que o que acontece, pessoal? Ele vai tá ativando esse comando aqui de raio, tá? Eu vou tá clicando aqui na borda da, na, no meu mouser aqui, na bolinha do mouser, né, apertando ela, ativando o pano, só pra me afastar pra cá, ela tá mostrando pra vocês. Então, eu vou ativar através da guia home aqui. De início, eu vou tá clicando aqui, ó, de raio. Na barra de comando, você vai ver que ele vai tá pedindo, ó, especific o ponto central, o center point for círculo, para o círculo, né, or, que ele vai me dar as opções aqui, três pontos, dois pontos, a tangente, tangente com raio, tá? Aí, eu vou clicar, pessoal, aqui, no ponto, primeiro ponto, né, que é, lembrando, é do raio, que é a metade de um diâmetro, né, que é o raio, o raio é igual ao diâmetro dividido por dois, é a nossa fórmulazinha, né, aí aqui, trinta, vou fazer aqui vinte de raio, não, melhor, vou fazer um raio aqui de quarenta, quarenta, quando eu der emper, ó lá, ó, ele fez o meu círculo, certo? Aí, eu posso vir aqui, e conferir se isso aqui tá certo, né, digamos assim, que eu vá conferir, né, porque ele fez mesmo um raio aqui de vinte, de quarenta, eu venho aqui, ó, nas dimensões, tá vendo? Clico aqui, ó, E eu venho aqui, ó, rádio de raio, tá? Mais à frente, a gente vai tá vendo isso aqui, as cotas, as dimensões, só pra mim conferir aqui se tá certo, né, eu venho na linha, clico, olha lá o ponto central que ele me pediu, ó, aqui, tá vendo? Aí, eu posso tá arrastando ele pra fora ou pra dentro, ele pode me mostrar o raio, tanto marcando pra dentro, como pra fora, eu vou deixar aqui pra fora, vou clicar aqui, ele vai tá ali, só que não tá dando pra me ver, porque ainda não tá configurado isso daqui, tá? Mas tá ali, se eu der um zoom e aumentar, ó, olha lá, o meu raio, ó, foi de quarenta, beleza? Beleza? Tanto que eu falo beleza, pessoal, eu sou de boa, então, eu vou tá acionando o comando círculo de novo, né, mas só que agora eu vou tá acionando pelo atalho, né, quando eu olho aqui na barra de comando, não tem nenhum comando ativo, né, eu venho aqui, clico C, pode ver que já apareceu ali, né, círculo, eu dou Enter, quando eu olho aqui, ó, o comando tá ativo, né, aí ele pede o ponto do raio, como eu fiz aqui um de quarenta, vou clicar aqui e vou botar o dobro, vou botar um de oitenta, a gente vê aqui o que acontece, pode ver que é o dobro ali do círculo, né, eu vou, aqui, como o comando já tá aqui, né, não precisa especificar, eu só vou apertar nele, eu vou vir aqui, clicar aqui, agora eu vou deixar ele por dentro, o outro eu deixei por lá de fora, né, esse aqui eu vou deixar ele por lá de dentro, é só eu dar outro clique aqui, pronto, ele já tá ali, se eu aumentar, eu vou aumentar depois, pessoal, o, o tamanho dessa legenda aqui, tá, mas vai ser em configurações que eu vou tá passando pra vocês, como configurar, as cotas, tá, pode ver que o raio desse daqui foi de oitenta, se eu apertar enter de novo, aqui ele não vai aparecer o comando círculo, ele vai me pedir aqui, no caso, a cota do raio, entendeu, se eu for cotar, vamos botar uma cota aqui de novo, por dentro, só pra vocês verem, se eu tirar aqui de lado, se ela for por fora, essa daqui eu vou deixar ela por dentro, se eu aumentar lá, isso pode ver, 40 de raio, tá, beleza, se eu der em aqui de novo, esse daqui, como eu fiz por dentro, esse aqui eu vou fazer ele por fora, se eu clicar aqui, agora ele vai mostrar ele por fora, não quero, quero que eu fio mais por fora, eu girando a bolinha do mouse, e eu vou aumentando o zoom dele, tá lá, oitenta, beleza, mais um Beleza pessoal, bom, continuando com o comando círculo, eu vou estar fazendo uma agora, com, eu fiz aqui com raio, né, vou estar demonstrando pra vocês, fazendo ele com o diâmetro, tá, aqui na, na guia home, eu clico aqui, seria minha segunda opção aqui, tá, que seria aqui, ó, diameter, center diameter, tá, aí eu vou clicar aqui, vou ativar, esse aqui primeiro, eu fiz com raio de 40, né, então eu vou clicar aqui, eu vou ajudar, pegar aquela linha minha, que eu fiz, que eu estendi ela, só pra vocês tenham, mas é porque que eu gosto de trabalhar assim, eu vou clicar aqui, seria o centro, como ele está pedindo o diâmetro, como ali é 40, duas vezes, o raio é o diâmetro, né, eu vou botar aqui um de 80, quando eu der enter, olha o que aconteceu, ficou, dois círculos da mesma dimensão aqui, tá, agora, pra mim cortar ele, cortar ele, eu vou clicar aqui, não pode ser em raio, você pode ver que abaixo de rádio, tá diâmetro, eu clico aqui, aí agora, se eu dar o som zoom aqui, pra mostrar pra vocês, eu aperto a bolinha, aperto o pan, aí o comando tá aqui, se eu olhar aqui, tá aqui, diameter, eu venho, clico em cima da linha, ele já me mostrou, next test, o ângulo, né, o ângulo dele, beleza, agora ele vai me mostrar o diâmetro aqui, não é mais o raio, ele vai me mostrar o tanto que ele tá de diâmetro, que eu posso botar esse diâmetro pelo lado de dentro, deixa eu clicar no centro aqui, ó, ele vai tá me mostrando aqui o diâmetro, ó, de 80, pessoal, olha o símbolo aqui, ó, de diâmetro, tá, esse símbolo aqui, ele tem que acompanhar o diâmetro, seria um círculo com o corte aqui, um centro, esse é o símbolo de diâmetro, tá, se eu ver qualquer numeração, em um desenho, e ver que, que tem esse símbolo aqui, eu já sei que é um círculo, porque tem um diâmetro, tá, se eu continuar aqui, eu vou apertar ESC aqui, eu quero sair, se eu apertar ENTER, ele vai voltar aqui na cota, entendeu, deixa eu apertar o pano, vir pra cá, então eu vou mostrar o negócio a vocês, eu vou apertar ele de novo aqui, você pode ver que ele já mudou, ó, se eu clicar agora, CD, diameter, tá vendo, ele muda, pode clicar aqui, ele tava selecionado aqui, que foi o último comando, centro de diâmetro, como aqui foi 180 de raio, foi 80 de raio, agora ele vai ter que ser 160 de diâmetro, certo, eu vou só alinhar a linha ali, pra eu botar o mesmo, ó, se eu alinhar os dois, como se isso aqui facilite o nosso desenho, beleza, eu vou puxar pro lado aqui, ó, e vou digitar 160, quando eu der ENTER, ó lá, na mesma dimensão, do círculo de cima, certo, lembra que ele era de 80, agora eu quero o diâmetro, então eu vou vir aqui, de novo, clicar aqui, diâmetro, né, eu clico aqui, clico aqui, vou no centro, pode clicar no centro aqui mesmo, ó, isso aqui, ficou pro lado de dentro, ficou pro lado de dentro, quando eu, tem vontade, vai mostrar que ele tá com diâmetro de 160, certo, deixa eu, dar ENTER aqui, ele voltou com o diâmetro, eu vou pegar ele aqui, clicar no, só que eu vou pôr, pro lado de fora, pra vocês verem, ó, quando eu clicar pro lado de fora, ele vai deixar o diâmetro montado aqui, tá, qual é a diferença do diâmetro pro raio, pessoal, que se você for olhar aqui, ó, no raio tem o R, certo, e no diâmetro aqui, ó, não é o R, é o símbolo de diâmetro lá, quando eu botei pro lado de fora, 160 de diâmetro, beleza, vou dar ESC aqui, pra mim sair do comando, dando continuidade aqui, ao comando C, pessoal, vamos fazer esse comando aqui agora, tá mostrando pra você, entre dois pontos, tá, antes, vocês vão ter que tá olhando aqui, ó, vocês vão ver aqui nessa parte aqui, ó, na barra de estados, deixa eu clicar fora aqui, pra mostrar pra vocês, ó, objeto de snap, vocês vão clicar aqui na seta, e vão ver se, o endpoint, ele tá ativo, né, por padrão, o autocagem vem com essas, as opções marcadas, quando, o comando, ele pede um ponto, ele vem, mostra aqui, se o seu não tiver marcado, você marca aqui, endpoints, beleza, então eu venho aqui, já tá marcado, endpoints, por quê? Dependendo da situação do projeto, o que acontece? Eu poderia, clicar aqui, e botar um diâmetro, se eu soubesse essa distância aqui, deixa eu dar um zoom aqui, pra vocês verem, se eu soubesse essa distância aqui, desse espaço, dessa linha, aí, se eu tirar a medida aqui, o autocad vai me mostrar aqui, pela, o, dynamic input aqui, ele vai, se eu clicar aqui, clicar aqui, ele vai me mostrar, esse espaço aqui, eu posso vir aqui também, pela dimensão, fazer uma, uma cota aqui, e ver a dimensão, aí eu vou utilizar essa dimensão, pra fazer o, o meu circo, só que, eu com esse comando aqui, ativo, pessoal, aqui, especifico o primeiro ponto, do circo, eu venho aqui, ó, primeiro ponto ali, você pode ver que ele ficou, com uma setinha marcada, uma cruzinha nele, ó, o segundo ponto, ele já me possui o diâmetro ali, aí, o que que eu faço, eu venho aqui, primeiro você clica aqui, primeiro ponto, ó, pode ver que ele já vai mostrando, quando eu clico ali no segundo ponto, ele fecha ali, e já forma meu circo, entre aqueles dois pontos ali, beleza? Beleza? Isso ali é, no caso, essa opção de comando ali, tá? E dado o prosseguimento aqui, pessoal, nós vamos fazer agora o círculo, utilizando três pontos, tá? Olha o próximo aqui, três pontos, tá? Como a mosnade tá ligada aqui, independente da sequência, tá? Eu venho aqui, ó lá, ponto um, ele marcou, viu? Segundo ponto, já estou aqui, marcou, terceiro ponto, pode ver que ele já, deixou, deixou o círculo, círculo concluído, beleza? O próximo aqui, pessoal, o próximo círculo que vamos fazer, vai ser tangente, tangente e raio, pra isso eu vou utilizar, esses dois círculos aqui, eu vou vir aqui, quando eu clicar, esse círculo tá aqui, tangente, tangente e raio, eu posso tá, vocês podem ver, o snap tá ativo, quando eu faço, ele fica solto aqui no primeiro círculo, ó, aí, aqui ele pede, especifica o ponto, object for, first tangente, a primeira tangente, né? Ele pede pra me especificar, eu vou clicar aqui por dentro, eu clico aqui, ó, achei essa tangente aqui, beleza, ele fica solto, tá? Aí aqui, ó, especifica o objeto de segunda tangente, a segunda tangente, eu venho aqui, a minha tangente vai ser a tangente desse círculo, você pode ver que ela tá solta, nem tem problema, não tá marcando nada, só tá falando que é ali, eu marquei ela, agora, especifica o raio, eu vou botar um raio aqui, botar um raio de 20 aqui, de 20, quando eu der o ok, olha lá o que ele fez, pra que esse círculo meu tenha um raio de 20, ele tem que tocar essa tangente aqui, ó, a tangente aqui, e tocar essa tangente aqui, pra que o meu círculo seja esse raio, se fosse outro raio, essa tangente poderia tocar aqui, um raio maior no caso, né? Tocar aqui, tocar mais pra cá, entenderam? Beleza? como eu disse lá na primeira aula, é bom vocês estarem vendo, eu fazer aqui, estarem praticando também, tá? Show de bola? Eu vou estar utilizando agora, pessoal, essas duas linhas aqui, no ângulo de 90 graus, pra fazer um círculo também, tangente, tangente e raio, né? Então ele tá aqui, eu vou, virar aqui, tangente, tangente e raio, ele vai me pedir, se você olhar aqui na barra de comando, o primeiro ponto de tangente, né? O objeto first, tangente, eu vou clicar aqui, também ela fica solta, tá vendo? Ela vai me pedir o raio, só eu clicar aqui, quando ela marcar, cliquei aqui, a sua tangente, tá? Marquei. Aí, specific point for second tangente, off circle, circle, aí eu venho aqui, segundo, aperto aqui segundo, aí ele vai me pedir, ó, quando eu for mexendo aqui, ó, você vai vendo, ele me pergunta aqui o, o raio agora, né? Especifica o raio, aqui ele dá uma sugestão de 20, tá vendo? Eu vou pela sugestão dele, quando eu dou enter, ó, ele tangenciou, essa linha, e tangenciou, essa linha aqui também, legal, né? e por último, pessoal, deixa eu, eu venho aqui fazer, é o círculo por três tangentes, tá? Aqui no caso, ele não pede o raio, tá? Ele vai, ó, especifica, especifica o first point, do círculo, então vem aqui, o primeiro ponto, né? O segundo ponto, eu vou botar o segundo ponto aqui, e o target point, né? Especifica o terceiro ponto, eu vou botar aqui, pode ver que ele já fez, já, o círculo aqui dentro do quadrado, passando por três tangentes, beleza, pessoal? Esse aqui é o comando, círculo, tá? No circunferência, vocês pratiquem aí, entendeu? Para vocês estarem massificando essa ideia, sabe, do CAD, porque sem praticar, fica muito complicado, como eu falei, é muitas palavras em inglês, é muito comando, se você não praticar, você não vai estar, entendeu? Tendo o domínio das ferramentas, e nem lembrando das ferramentas, como elas devem ser usadas, como acessar, beleza? E agora nós vamos para o próximo comando. Bom, pessoal, o nosso próximo comando é o X-Line, né, Construction, beleza? Para isso eu vou estar abrindo aqui uma nova fase, uma nova área de trabalho, só clicar aqui no maisinho, então, vou desligar o grid dela aqui também, o grid móvel, aí, pessoal, o que acontece? As linhas de construção servem de base para que você possa estar fazendo um projeto, entendeu? Isso aí mais à frente, depois vocês com prática, a gente também fazendo alguns exercícios, tá? Vamos voltar a utilizar, mas primeiro só vou mostrar como é o comando, vocês vão entrar aqui em Draw, ou vão digitar, quer ver, quando em Draw, ela vai estar aqui, botar o cursor em cima, X-Line, linhas de construção, ou você vai digitando X-Line. Quando eu clico aqui, pessoal, específicos, o ponto da linha, aonde eu clicar, ele me dá uma linha, tá vendo? Uma linha infinita no desenho, tá? se eu tiver com o horto ligado aqui, peraí, se eu tocar ali, ele vai abrir, ela só me dá, tá vendo? Na vertical ou na horizontal, mas deixa eu desligar ele aqui um pouquinho, não está explicando, beleza, pessoal? Se eu clicar, fica uma linha, a partir de um ponto ali, deixa eu pegar o pão aqui, botar aqui no centro, vou apostar, várias linhas a partir daquele ponto ali, ah, quer desenhar uma teia de aranha, vou fazer assim como desenhar um autotádio, depois utiliza de outros recursos ali, beleza, pessoal? Aperta o ESC, ele sai, tá? Mas deixa eu apagar esse aqui tudo aqui, que eu quero mostrar a vocês, outras coisas desse comando. Eu vou lá de novo, eu vou aplicar, só clicar em Enter, ele vai aparecer. Desculpa, porque eu deletei, aí ele veio, para deletar, tá vendo? Deixa eu clicar aqui, deixa eu clicar aqui, essa que está saindo, porque é sempre o último comando, e meu último comando foi de apagar. Eu vou apertar de novo. Aqui na barra de comando, pessoal, ele vem com as opções, horizontal, vertical, em ângulo, bissetriz ou offset. Esse offset aqui é muito utilizado na construção civil, quando você vai fazer paredes, né, da planta baixa em 2D, a espessura da parede. Vamos clicar primeiro aqui em linhas horizontais. Ó, quando eu clicar a primeira linha, a partir daqui, eu posso vir só linhas horizontais. Agora, essa distância aqui está aleatória. Posso botar uma fininha, como não, beleza? Vamos clicar aqui, deixa eu dar a enter para vocês verem. Olha lá, X-Line, ele pediu para mim fazer agora especificar o tipo de linha. agora eu vou vir na vertical. Eu vou clicar, só dá na vertical, tá vendo? Se eu puxar para baixo, não dá. Beleza? Fazendo linhas de construção para o meu desenho. Vou dar ESC aqui, dá enter de novo. Espera aí, ESC, deixa eu apagar essa brincadeira aqui, senão vai ficar muito bagunçado aqui, não vai entender. aqui eu tenho que ir no draw de novo, eu vou clicar nela, ângulo, vou pegar a linha aqui, vou pôr aqui, ela vai me pedir o ângulo, né? Ângulo 17, vou botar um ângulo aqui de 25, entre, ó, clica aqui, tá vendo? A inclinação dela vai ser no ângulo de 25, beleza? Vamos dar ESC aqui, grifar todas elas de novo, vou apagar, vou vir aqui de novo, estou mostrando para vocês as opções de linhas de construção, tá? Vamos lá, X-Line, eu falei, Bicetriz, ó, quando eu clicar em Bicetriz, ela vai me pedir também o ângulo para formar a Bicetriz, vamos botar um ângulo de 25, enter, quando eu clicar, ela vai me mostrar a Bicetriz da linha, tá? Aí você fala assim, ah, eu não sei o que é Bicetriz, aí faz uma pesquisazinha aí, você vê na matemática, nos triângulos, as Bicetrizes, beleza? Olha lá, show de bola, né? Deixa eu apagar aqui, de novo, aí vou dar enter, aqui, enter não, porque foi apagar, né? vamos voltar nela aqui de novo, eu tô até gostando da brincadeira, agora eu vou botar como offset, ele vai especificar, a primeira linha, tá? Ele, né? Aí qual a distância dela? Vamos botar de 10, enter, tá? selecione a linha do objeto, line, eu precisava de uma linha do objeto ali, desculpa, vou deixar essa linha aqui, line, vou fazer uma linha aqui, é essa que ela tá aqui, eu volto lá, que eu tenho que ter uma referência, entendeu? Selecione a linha do objeto de referência, eu não tinha, eu vou clicar nela aqui, slime, ela tá ali, aí eu vou no offset, aí ele me pede, especifique se o offset é a distância, que conta, ele me sugeriu 10, eu vou pôr 10, enter, selecione a linha do objeto, é essa aqui, vou clicar nela, aí puxe pra baixo, selecione a outra, se eu der um zoom aqui, vocês vão ver que ele ficou com 10 milímetros, uma da outra, cliquei, puxei, ó, 10, isso aqui como eu falei, na civil é muito bom pra você fazer a planta baixa, tá fazendo a espessura, se eu clicar aqui, agora ele vai ao tamanho, se eu clicar nessa linha, por mais que eu bote aqui embaixo, quando eu clicar só dá 10, beleza pessoal? esse comando aí, muito útil, né? Ele fala, eu vou apagando, nós vamos para o próximo comando, bom pessoal, o nosso próximo comando é o polyline, né? Qual o que diferencia ele do line? Deixa eu abrir aqui uma, novo aqui, tirar o, o vídeo aqui, deixa eu ver que tá ativo nele, eu vou ativar, o, o outro, né? o modo outro aqui, que eu vou precisar, o que vai diferir ele do line? Deixa eu fazer aqui pra vocês verem, ó, eu vou fazer primeiro um desenho comando line, vou pegar aqui, primeiro ponto, especifico nesse próximo ponto, eu vou pôr ele aqui com 50, 50, enter, vou pra baixo, 50, enter, pro lado, 50, enter, deixa eu só aumentar aqui o zoom, pra gente ver aqui, isso aqui, Vou puxar pra cá, pronto, antes que ele tá, zoom, 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 aí, pôr ele aqui, enter, pulado aqui, mais 50, vamos fechar o, nosso desenho, né? Isso é incluso, isso deu certo, alguma coisa deu errado aqui, deixa eu apagar, com certeza, né? Selecionar aqui tudo, desenho, vamos lá de novo, line, 100, cima pra 100, no inclusivo, pra baixo 100, pro lado 100, e vou, fechei. Beleza? Fiz aqui o meu desenho. Agora eu vou fazer ao lado aqui com a poliline. Depois eu vou estar mostrando para vocês a diferença. Vou pegar a mesma linha aqui, manter aqui para ficar bem próximo. A mesma coisa, sem. A dimensão pessoal sempre são as mesmas, não muda nada. Só depois quando você for fazer outras efecções, você vai ver a diferença da poliline para a line. Lá de cá 100, 100 e também vou fechar. Ele tem também o comando aqui fechado. Vou aumentar um pouco o zoom aqui e vou mostrar para vocês. Quando eu clico no line, que é a direita aqui, quando eu clico nele, você pode reparar que ele grifa só a linha. São linhas separadas, entendeu? Uma independente da outra. Se eu clicar no centro desse comando aqui depois, mais a frente vocês vão entender. Quando eu apertar aqui, eu estou no midpoint, no point central. Eu posso pegar essa linha, pessoal, e mover essa linha, tá? Vamos ver isso aqui. Quando eu vou para baixo. Movi, ó. Você viu que a linha moveu. Posso clicar nela e trazê-la para cima de novo. aqui no poliline, pessoal, escutar o S. Quando eu clico em poliline. Esse aqui, né? Meu mouse está um pouco do leão. Meu Deus do céu. Clicou qualquer linha aqui de dificuldade. É, clique aí. Quando eu clico em qualquer linha, ele seleciona a linha toda. Ele seleciona todo o desenho. Por quê? Uma linha é interdependente da outra. No poliline. Se eu vier aqui no midpoint, aqui no ponto central dele, ó. Eu posso, se eu for jogar a linha para baixo, olha o que acontece. Eu diminuo o desenho todo. Vou voltar com o desenho para cima. As linhas, as outras linhas sofrem interferência, ó. Voltei. Vou clicar neles. Se eu pôr ela para o lado, coisa que com live eu não posso, olha. Vou clicar aqui. Vou clicar aqui. Se eu apagar aqui, vou mostrar outras características e funções do poliline. Só poliline, ó. Vocês podem ver que está grifado aqui o meu orto aqui, ó. Então, eu vou clicar aqui. Então, eu vou clicar aqui. Vou pôr 100 para o lado. Enter. Para baixo. Eu vou pôr 20. Vou botar 30. 30. 30. 30. Beleza? Aí, só que o poliline, pessoal. Olha aqui embaixo aqui, que legal. O poliline, eu posso estar fazendo outros tipos de desenho, como o círculo, arco, sem ter que estar acessando esses comandos aqui. Eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Em arco. Olha só. Vou clicar em arco. Da onde eu estou, ó. Ele vem criando, ó. Vou andando com a linha. Ele vem criando um arco para trás. Como o meu porto está selecionado, ela já marcou lá. Eu venho aqui, ó. Mostro ele aqui onde ele está. Tá vendo? Posso descer que ele vai me dar o ponto de fechamento dele ali, ó. Tá? Se eu clicar em qualquer linha aqui, ele vai me mostrar todas as linhas do poliline selecionadas. Por quê? Uma é interdependente da outra. Se eu clicar aqui, ó. Eu posso estar modificando esse arco, ó. Tanto pra cá, pra cá. Diminuindo esse arco ou fazendo ele o inverso. Quer ver? Vou clicar aqui. Olha lá. O que que eu fiz? Posso voltar com ele, tá? Vou deixar ele aqui de novo. Se eu clicar aqui, ó. Na saquinha aqui, ó. Ele já marcou, ó. Se eu puxar o desenho pra cá. Puxar o desenho pra cá pra vocês verem. Ó. Se eu clicar aqui, ó. Eu mudo ele também. Vou clicar aqui. Vou clicar nesse daqui pra vocês verem. Pra vocês terem uma ideia de como eu posso estar alterando esse meu desenho. Todo o conjunto de desenho, tá? Ele tá todo selecionado. Se eu quiser desfazer ele em poliline e deixar ele em line. Olha aqui, ó. Esse é um comando também. Explode. Eu explodo ele aqui, ó. Quando eu clicar nele de novo, já não é mais um poliline. Ele é um line. Eu explodi todas as linhas. Beleza, pessoal? Esse é o comando poliline. Beleza? Agora nós vamos para o próximo comando. Agora, pessoal, vou estar mostrando pra vocês o comando retângulo. É aqui, ó. Você pode estar clicando aqui na setinha. Você pode fazer tanto um polígono como um retângulo. Eu vou clicar em retângulo aqui. Não vou estender muito aqui o retângulo na explicação. Por quê? Durante a semana eu pretendo estar gravando um vídeo falando só sobre chanfros, essas coisas, esses detalhes pra vocês. Eu vou estar fazendo um exercício à parte, como eu tinha prometido a vocês. Essa semana não deu por causa das outras aulas, né? Que aconteceram durante a semana. Beleza? Então, pessoal, o que que acontece aqui? Ele pede pra mim especificar o primeiro canto, né? First corner seria o primeiro ponto. Eu vou clicar aqui. Aqui, pessoal, na barra de comandos vocês podem reparar que tá escrito. Se eu pegar aqui, ó, fizer o retângulo, onde eu clicar aqui eu já monto o retângulo, mas só que eu posso botar a dimensão que eu quero certa desse retângulo, tá? Aí eu posso fazer ele por área, por dimensão ou por rotação. Eu vou clicar, você pode clicar aqui na barra de comando ou pode clicar no botão direito do mouse. Eu vou agora pelo botão direito do mouse. Tá vendo? Área, dimensão ou rotação. Então, eu vou de dimensão. Você pode ver que a barra de comando mudou. Ela me pergunta o comprimento do triângulo, né? Você pode ver que ele me dá uma ideia aqui de 100, né? Então, eu vou pegar o 100 dele. Vou dar 100, enter. Não aconteceu nada. O retângulo, ele pede pra me especificar a altura, né? Já pediu a largura, ele quer a altura do triângulo. Aí eu clico com o botão esquerdo do mouse, tá aí o meu retângulo feito. Outra característica do retângulo, pessoal. Se eu clicar, ó, ele é um polyline. Lembram do polyline? Se eu clicar aqui, ó, eu posso estar aumentando ele pra cá. Eu posso estar inclinando ele. Beleza? Aí é o comando retângulo. Essa semana eu vou estar fazendo algumas atividades aqui gravando, mostrando mais características dele, tá? Ele tem, assim, empregabilidade no desenho, então dá pra fazer chanfrar, contornar os cantos dele, tá? Eu vou estar fazendo essas coisas aqui gravando pra vocês e postando pra vocês durante a semana. E agora nós vamos pro nosso último comando, que é o arco, né? Arque. Arco. E pra nós estarmos encerrando essa série de comandos aqui. Bom, pessoal, por último é o comando arque, né? Vai ser outro comando também que durante a semana eu vou estar fazendo um vídeo pra vocês aqui, entendeu? Com todas as características, funções dele. Hoje eu vou estar passando só como acessar o comando. Você pode estar acessando aqui também pela guia ROM, tá? Ou você pode estar digitando aqui, ó, arcarque, ele aparece ali. Quando você clica assim ele já aparece como arque de três pontos. Se eu clicar arque, especifica start point, primeiro ponto, né? Especifiquei. Especifique o segundo ponto, né? Eu posso botar o ponto aqui. Segundo ponto. Aí ele já está montando o arco. Beleza? Cuidado que ele é muito complicadinho. Aqui, ó. E... Especifique o último final, o ponto final. Cliquei aqui, tá o arco aqui. Tá? Vou dar enter, vou entrar com o comando de novo. Especifique o primeiro ponto, né? Só que eu vou mudar, vou mudar ponto central. Ponto central. Quando eu baixo ele aqui, pessoal, ponto central, ó. Ele já está me mostrando o arco já, tá? 180 graus ali. Eu puxei ele pra cá. Tá meu arco montado. Beleza, pessoal? Durante a semana eu vou estar fazendo vários exercícios aqui com... Com arco e com retângulo, tá? Algumas coisinhas, de repente algumas coisas com polyline, mas... Porque polyline eu vou utilizar durante o... O decorrer ainda do aprendizado aqui do curso, tá? Mas o arco e o retângulo eu vou estar fazendo até dois vídeos separados pra eles, tá? Uns vídeos aí pelo menos uma meia hora cada um. Então, eu acredito que ainda não vai ser o suficiente de tantas coisas que tem pra fazer aqui, nesses comandos. Beleza? Valeu aí, obrigado a todos, tá? Peço de novo que vocês pratiquem, tá? Estejam baixando aí o AutoCAD, a Autodesk pra vocês aí, o AutoCAD Estudantes, pra vocês estarem praticando, beleza? E qualquer dúvida, como eu falei, vocês têm o meu número aí no WhatsApp, tem o meu WhatsApp só entrar lá, pode entrar em... No privado, conversar comigo, ah, professor, tive essa dúvida, tive que eu votar... Na medida do possível que eu puder estar esclarecendo a vocês, eu vou estar esclarecendo. Beleza? Se eu não souber, eu vou procurar, aprender, pesquisar em livros, outros sites também, né? Outros canais que têm professores maravilhosos aí no YouTube ensinando também. Beleza? E assim, como eu falo na aula presencial, falo na aula online, se vocês souberem escolher a fonte de pesquisa de vocês já aprendizado, ela é infinita, tá? Só procurem uma boa fonte, uma pessoa séria, que ensine legal pra vocês. E assim, e vários pontos de vista, opiniões, assim, de profissionais, sabe? Da área da educação é muito bom. Você também tá fazendo o seu diagnóstico ali, né? Você tá olhando, ah, isso aqui serve pra mim, aquilo ali não serve, eu aprendo melhor dessa forma. Entendeu? Eu, particularmente, sou assim. Às vezes, duas pessoas me ensinam a mesma coisa, mas do jeito que uma fala eu absorvo melhor o conhecimento. Não que a outra não esteja ensinando certo, mas que eu absorvo melhor. Beleza? Um abraço a todos aí e até a próxima aula. Tchau.